Você o matou? Não, ele é gato. E eu... Isso me enganou, sabe? E eu acho que isso me enganou esse switch em mim, onde eu estava tipo... Ok, f*** você, veja isso. Glow Up para os Homens, parte 3 de 100. Hoje eu vou estar ensinando vocês a tirar a olheira de vocês. Diminuir, porque tirar nunca vai dar. A primeira dica é você fazer igual o psicopata americano. Você pega uma bacia, coloca gelo, coloca a gelada e você vai ficar mergulhando o rosto ali várias e várias vezes, até você sentir o teu rosto desinchando. A segunda dica é você pegar uma colher gelada, pode colocar nessa bacia que você fez de gelo, aí você vai pegar essa colher, ou você pode deixar no freezer. E você vai fazer exatamente esse movimento nas suas olheiras. Como você pode ver, eu tenho um pouquinho ainda, mas não é como antes. Você vai pegar aqui, vai colocar aqui e vai fazer assim. Três vezes desse lado, três vezes desse lado. Aí você vai fazendo três, 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 três. Isso já vai ajudar bastante. A outra dica é você usar esse produto que eu vou deixar aí pra vocês. E a última dica, a mais importante, a mais óbvia, é melhore o seu sono, cara. Então durma pelo menos sete horas por dia. Mas esse foi o vídeo, me siga para mais dicas, tamo junto. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto